Pessoal, a campanha 2020 está começando e nós não usaremos dinheiro do fundão eleitoral. Eu lanço a campanha aqui, não vote em parlamentar que recebe fundão. Esse é o partido da diferença, o PRPB, um partido de direita. E nós estamos acatando um pedido do presidente Bolsonaro. Ele disse para não votarmos em candidatos que vão usar dinheiro do fundo eleitoral. Por quê? Porque esse dinheiro, nós acreditamos, deveria ser investido em educação, no saneamento básico, quem sabe na merenda escolar das nossas crianças, mas não para se fazer política. Nós não usaremos dinheiro do fundão eleitoral. E se você é patriota, se você é de direita e acredita assim como nós, vem com a gente para o PRPB 28, Daniel Vieira, é o nome que vai fazer a diferença. Por quê? A partir do dia 1º de janeiro de 2021, nós não pegaremos recursos da Prefeitura para pagar quem investiu na nossa campanha. Não. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, todos os recursos da Prefeitura serão destinados para a melhoria da nossa cidade. Aqueles que vão usar milhões, depois vão querer saquear os cofres do município para ressacir aquilo que eles hoje estão gastando. Não acredite nesta campanha hollywoodiana. Não acredite nesta campanha faraônica, que vai gastar milhões para tentar convencer você. Vem com a gente, PRPB 28, Daniel Vieira, é o nome da mudança que a Imperatriz precisa.